Fala aí pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o lançamento do Debian Buster como a versão estável do Debian tá mas antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal deixa um comentário com alguma sugestão de vídeo me siga também lá no Instagram Mateus Linux Underline e venha fazer parte também dos nossos grupos aí no Facebook e no Telegram bom eu já vim utilizando o Debian Buster há bastante tempo desde fevereiro utilizando a versão como testing que na verdade foi a única distribuição que funcionou de fato no meu equipamento eu já mostrei isso lá no vídeo sobre o meu setup se você não viu esse vídeo eu vou deixar um card passando aqui em cima que você pode dar uma olhada e existem diversas coisas que eu gostaria de falar eu escrevi inclusive um post sobre isso falando o porquê você deveria usar Debian né qual que são as vantagens de se utilizar a distribuição Debian e nesse vídeo vou falar um pouco sobre isso e também vou falar de algumas vantagens que vieram com o Debian Buster e que eu já vim usufruindo há um bom tempo tá certo então bora para parte prática bom galera então vamos começar a falar sobre o Debian Buster né o Debian Buster ele foi anunciado como a versão oficial ele tava com uma versão testing e eu tô utilizando a vez da versão testing né desde fevereiro e não tive exatamente nenhum problema né o Debian testing eu notei que ele é mais estável do que outras distribuições que são a versão estável então eu instalei o Linux Mint ficou totalmente travado no meu hardware ele ficou acho que o driver da NVIDIA que ele traz já por padrão já vem todo ferrado o Ubuntu a mesma coisa e só quando eu instalei o Debian Buster funcionou normal tá então eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês que eu achei interessante e que não tinha quando eu instalei o testing né e agora ele já tem na versão stable tá é que tá nessa VM aqui a primeira coisa que é interessante notar é que ele tem uma splash art agora no boot que ficou bem legal eu senti a falta disso do Debian ter esse 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 tipo de coisa eu não lembro que se isso tem talvez tenha mas no meu equipamento não funciona porque eu tenho um driver da NVIDIA e isso faz com que ele tire a splash art do boot tá então aqui a tela de login já é um pouco diferente né do GDM por padrão ele vem aqui com nome na verdade na verdade você pode selecionar qualquer uma né eu baixei a imagem live eu não lembro se tinha imagem live antes eu não lembro de ter usado nenhuma imagem live do Debian de poder testar ela antes de instalar então foi a primeira vez que eu testei a imagem funcionou legal eu gostei da instalação também que ela focou mais no usuário final então você pode ter aquela opção de apagar o disco todo né que não tinha antes eu não realmente não lembro de ter isso tinha comenta aí para saber porque eu não lembro talvez eu tenha baixado a imagem que não tinha a versão live tá é o que mais se você não sabe como instalar o Debian você quer instalar o Debian vou deixar um link passando aqui em cima tá que vai ter um vídeo que eu fiz sobre como instalar o Debian também deixa eu primeiro vim aqui nesse de nome mudar essa resolução porque esse essa versão do VirtualBox ela tá com bug que ela não deixa ficar em full screen tá então eu vou deixar nessa resolução que eu espero que esteja bom para vocês tá cara a primeira coisa que já dá para notar instalando Debian com o Gnome que eu não instalei na minha máquina você pode ver que ela tá com o Cinnamon a primeira coisa que dá para notar é que ele tá muito mais responsivo tá provavelmente isso aconteceu porque a galera do Gnome trocou do Shorg pro Wayland tá que foi uma das coisas que eu saí do Gnome era porque eu tava rodando em Shorg e agora com Wayland ele parece que tá bem mais rápido olha como ele tá fluido isso é uma máquina virtual e olha a fluidez dos movimentos aqui ó né isso aqui não tinha antes eu tenho certeza absoluta que não tinha antes porque eu usava Gnome tá então a primeira coisa que dá para notar é que o desempenho pelo menos da versão Gnome ele já veio bem melhor tá bem melhor mesmo interessante falar também que quando eu estava utilizando a versão testing e quando lançou a versão oficial quando eu rodei o apt update ele falou já cara tu tá rodando a versão testing a gente mudou para stable essa versão a gente vai fazer toda a configuração aqui para ti dá um yes aí eu só dei um yes e funcionou tudo normalmente tá então isso é uma parte legal também do debian que ele foca bastante em deixar tudo organizado né diminuir o trabalho para você então essas aqui são duas grandes novidades né eu diria eu vou até acessar aqui pelo próprio firefox do dessa vm as novidades tá se você entrar aqui no google ele vai ter aqui um post no site do próprio debian falando sobre algumas novidades aqui ó a news então a primeira coisa que ele fala aqui é que o gnome está usando wayland que eu já falei inclusive você pode ver isso utilizando o terminal tá eu mostro isso em um dos posts que eu fiz no meu blog que eu falo sobre a diferença entre o wayland e o shorg tá são basicamente servidores gráficos básicos onde a interface gráfica vai rodar em cima deles tá se você não viu acessa aí for festas.com.br que eu mostro lá vou até abrir aqui para você ver tá qual a diferença entre o wayland e depois você pode dar uma lida e aqui tem os comandos certinho para você ver então se você pegar esse comando aqui ó não quero comprar meu curso né rapá e aí e pega e dá um login show session tá então ele mostra aqui se você tirar isso aqui ele mostra outras informações de login então aqui ele mostra que ele está usando wayland se você tiver usando shorg isso aqui vai retornar shorg tá então essa aí a primeira mudança que que mais ele fala aqui ele fala sobre reproducible builds que é uma filtro que eu não consegui reproduzir você tem que instalar um pacote de dev scripts para baixar esses scripts mas basicamente são ferramentas para garantir que o usuário final não vai sofrer nenhum tipo de ataque por meio do pacote então vai baixar um pacote esse pacote vai vir com malware lá então tem algumas ferramentas aí que podem ser utilizadas que estão já disponíveis mas ainda não foi exposto isso ou se foi eu não tô sabendo tá eu não consegui achar nenhuma informação a mais sobre isso além disso ele está utilizando o app armor por padrão se você der um systemctl status app armor você pode ver que o serviço do app armor ele já vem habilitado e rodando o que que é o app armor basicamente ele é um mac que é um mandatory access control ele é a mesma coisa que o selinux só que ele trabalha de uma forma diferente se você não sabe o que é selinux eu vou deixar um vídeo passando aqui em cima você pode clicar e assistir esse vídeo que você vai entender mais ou menos como é que funciona esse tipo de segurança mas basicamente ele serve para de fato forçar a segurança do usuário de uma outra forma tá é uma outra camada de segurança para o sistema no geral então essa é uma outra coisa bastante interessante os sistemas agora estão focando muito em segurança além da segurança normal do sistema do próprio linux padrão já ser assim eles estão colocando sistemas de mac né que é o app armor selinux como é o caso cento s já vem habilitado e rodando né que é uma outra coisa muito interessante além disso tá a gente tem um novo uma evolução do ip tables que é o nft e que ele simplifica bastante as regras de firewall então e como a gente tem o firewall de firewall de para o centro s a gente tem digamos o nft e que está sendo utilizado no deb então ele facilita a criação de regras de ip tables o ip tables ele é uma ferramenta bastante difícil de se mexer inclusive tem post sobre isso lá no blog tá e o nft ele veio para simplificar as regras tá se a gente precisa por exemplo que há várias regras de IP tables para toda a nossa empresa ele é um pouco difícil de escalar isso né porque é complexo e é difícil de manter então o nft ele veio justamente para isso para você criar regras de uma forma muito mais fácil por trás ele está executando regras de p table só que ele é uma forma muito mais fácil de escrever tá então o debian buster também trouxe isso ele trouxe também suporte nativo a secure boot que é uma coisa que muita gente sofria para instalar o debian e outras distribuições também que sempre tinha que desabilitar o secure boot para instalar se você não viu eu tenho um vídeo aqui também sobre instalação de linux sem wi-fi e eu falo sobre isso e então o debian agora já vem com suporte a secure boot para você instalar porque o secure boot é uma filtro que basicamente faz com que imagens que não são assinados digitalmente elas não possam ser usadas tá então tem todo o mecanismo de segurança que não permite que você bote imagens que não são confiáveis né ele entende a imagem do deb como sendo uma imagem não confiável e não deixava botar tá e aqui tem alguns outros pacotes e tal fala sobre arquitetura então você pode dar uma lida aqui se você quiser mas basicamente essas são as maiores diferenças tá que eu posso falar para vocês é o deb ele tem várias versões né agora começa aqui é estável vai ter uma outra testem que vai ser lançada que na testem onde eles de fato vão testar os pacotes mas o ponto é é muito mais estável um debian testem do que qualquer outra distribuição e se eu posso garantir pelo menos para mim tem funcionado e para 99 por cento das pessoas que utilizam tem pessoas que sofrem problemas aí com deb em questão de firma e tal mas eu acho que tudo vai da documentação né o deve ter uma comunidade gigantesca e que tá sempre pronta para dar o suporte tem algumas pessoas aí a comunidade deve que não são tão acessíveis mas é isso aí deles e foda outro ponto que eu gosto bastante do deb é que outras distribuições elas ingestam muito tá elas ingestam o que as interfaces gráficas configurações e no deb não no deve a gente tem controle total ele vem cruzão sem nada instalado se você olhar aqui ele vem com o gnome puro né se você entrar no ele tem a outra opção para você ter acesso à água de minimizar lá e tal que é o gnome clássico mas é isso ele vem limpo né e isso é uma coisa que eu gosto muito porque aí eu posso customizar da forma que eu quero né eu posso instalar drivers também posso fazer tudo que eu faço em outra distribuição só que ela é muito mais livre né ela é um digamos um free software de verdade que ela permite que eu faça tudo qualquer configuração que eu quiser fazer se eu quiser ferrar o sistema eu vou lá e ferro e deu e tem outras distribuições que não que focam muito 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 no usuário final então elas evitam erros do usuário e tudo geralmente funciona só pela interface gráfica para fazer alguma coisa pela linha de comando é muito difícil muito engessado e o deb é muito bom nisso além disso deve ele permite que você instale qualquer interface gráfica sendo kde gnome lxde é no meu caso por exemplo utiliza o cinnamon e aqui eu estou utilizando o gnome então o deb ele tem essa versatilidade além de ser um sistema extremamente estável né o deve ele pode ser utilizado em servidores ele pode ser utilizado em máquinas pessoais como é o meu caso né eu edito vídeos faço tudo no deb mesmo então é uma distribuição que é muito boa o ponto é o ponto que vira a chave que faz com que eu goste muito do deb é justamente a liberdade tá depois que você vai pegando mais experiência com o linux e você tenta fazer configurações e essas novas distribuições aí elas não deixam você fazer isso elas dificultam esse processo você vai se irritar e você vai trocar para distribuições como arte debian fedora distribuições que não são tão engessadas tá então essas aí são as principais vantagens de se utilizar o deb bom galera eu não vou ficar vendo nada aqui da interface gráfica porque isso aqui é padrão de qualquer sistema eu foquei justamente falar coisas diferentes né e expressar minha opinião se você quiser mais conteúdo sobre deve ter vários aí no canal que eu mostro como instalar pacotes como instalar o sistema e provavelmente vou trazer mais vídeos sobre isso certo eu peço que você deu uma chance e instale o deb talvez numa máquina virtual pelo menos para testar e você não vai se arrepender eu tenho certeza e se precisar de alguma ajuda eu tô aqui e toda a comunidade devem tá pronto aí para ajudar vocês beleza se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário aí um grande abraço e valeu